Deixa eu falar da Vila Flex Colchões, pra você dormir bem, relaxar e descansar. Olha que beleza, não? A melhor coisa que tem... Eu pulei, né? Eu sei, desculpa. Eu ia chamar a hora da bonitice, eu chamo daqui a pouquinho. Deixa eu falar da Vila Flex. Dormi bem, é com a Vila Flex. Olha que beleza, olha que colchão bonito. Alô, estudante! Alô, exalquianos! Ô, rapaz, é coisa boa dormir no colchão, né? Pessoal da Exalco, pessoal da Unimap, pessoal que estuda, odonto, né? Mora em República, tem que ter colchão bom, meu amigo. Tem que dormir bem, não é? Aproveita essa promoção, você que é estudante, você que é estudante, compre colchão na Vila Flex Colchões, 10 anos de mercado. Olha que legal, gente. Estou falando de um colchão solteiro Ecoline, que é a linha, né? D33, cinza, cinza sistema, antiácaro, antifungo e antialérgico. Ecoflex é a marca, garantia pra você. Lindo colchão, hein? 369 à vista, ou 10 de 36,90, sem juros no cartão. Tem a pronta entrega, você pode retirar e enfiar no Fiat 147, entendeu? Você compra lá e põe o colchão no Fiat 147. Ou, ou o Marcelo da Vila Flex vai entregar o colchão na sua casa, vai entregar o colchão na sua República, vai entregar o colchão no seu apartamento. Você comprou, o Marcelo entrega? Garantido, garantido. O Marcelo entrega pra você. Gente finíssima. Gostou? Passa lá na Vila Flex. Dois endereços, emprescada. Manoel Conceição, 607, Vila Resende. Loja 2, Avenida 2 Corrigos, 437, o Pirextabirim. Tem eco agora, gente. Legal, né? Vila Flex Colchões. Qualidade em colchão está na Vila Flex Colchões.